Cleitinho Romário no churrasco, Jorge e Matheus Faz barulho aí! Cleitinho Romário! Foi demais! Terminou, bloqueou com medo de eu te ligar Proibiu sua turma de me contar Qualquer novidade sua Mas em menos de um mês a gente tromba na rua E a minha felicidade tá mais feliz que a sua Me der moendo, te dói A prova disso tá em mim Água no zóio! Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer, mas eu beijando Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer, mas eu beijando Terminou, bloqueou com medo de eu te ligar Proibiu sua turma de me contar Qualquer novidade sua Mas em menos de um mês a gente tromba na rua E a minha felicidade tá mais feliz que a sua Me ver moeda, me ver moeda Me ver moendo, te dói A prova disso tá em mim Água no zóio! Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer, mas eu beijando Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer, mas eu beijando Mais uma vez Mais uma vez Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer, mas eu beijando Achou que ia me ver sofrer, mas eu beijando